A nossa equipe de reportagem volta novamente aqui na linha dos Barbosas. Já estivemos aqui nesta semana atendendo aqui a pedido de moradores a respeito da falta de energia que constantemente vem acontecendo aqui, deixando moradores prejudicados. E hoje, quinta-feira, voltamos novamente para falar com outro morador. O Maurício Cordeiro, morador aqui da linha dos Barbosas, falou a respeito dessa falta de energia que constantemente vem tendo e a falta de atendimento por parte da Energiza para resolver esse problema que eles estão enfrentando. Bem, Andrã, desde domingo, os moradores aqui da nossa comunidade vêm passando por esta situação de falta de energia elétrica. Constantemente está havendo essas quedas de energia elétrica. Na segunda-feira, faltou energia para todos os moradores aqui da nossa comunidade. Em torno de 19 horas acabou o fornecimento de energia elétrica. Foi retornado o serviço somente na terça-feira por volta das 10 horas da manhã, causando um transtorno terrível a todos nós moradores aqui da nossa comunidade. Na quarta-feira, já, lá por volta do meio-dia, houve uma oscilação também no fornecimento de energia elétrica. E agora, na noite de ontem, da quarta-feira, novamente, lá pelas 20h30, faltou energia elétrica novamente e veio ser restabelecido o serviço lá por volta das 2h40 da manhã desta quinta-feira. Então, é uma situação terrível que a Energiza não resolve. Está trazendo transtorno, causando prejuízo aos nossos moradores, porque muitos têm criações de aves, suínos, bem como algumas fábricas de gelo que tem aqui também na nossa comunidade. E esse transtorno terrível, além do calor insuportável que está sendo causado pela falta de energia elétrica aos moradores. Maurício, vocês procuraram a companhia para saber o que está acontecendo, se tem algum posicionamento? Sim, nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós conversamos, fizemos as reclamações, todos os moradores registraram, os moradores estão insatisfeitos com essa situação. Eu quero pedir aqui a todos os moradores, aproveitando essa oportunidade de vocês, a todos os moradores da nossa comunidade de linha Barbosa, registrem junto ao PROCON os seus prejuízos, também junto ao Ministério Público, reclamem, junto ao Ministério Público e Estadual, para que nós possamos resolver da melhor maneira possível, já que a Energiza está causando insatisfação no fornecimento de energia elétrica aqui para a nossa comunidade. Também procure o Juizado de Pequenas Causas ali no foro, que é totalmente gratuito, os moradores não irão gastar nada, apresente suas reclamações diante dos órgãos competentes, porque se depender da Energiza, nós não sabemos quando é que sairemos dessa situação difícil aqui na nossa comunidade da linha Barbosa. E muitas alegações, como você citou, pessoas vão a redes sociais e estão reclamando sobre essa falta de energia, e segundo, até mesmo alguns comentários de algumas pessoas que moram aqui, dizem que a alegação é pela chegada da chuva, ventania forte, e essas faltas de energia constantemente estão acontecendo, não é no período chuvoso, né? Não, estamos no período chuvoso, a nossa linha está limpa, vocês podem olhar aqui que não há nenhuma árvore, eles nos alegaram que eram árvores que estavam tocando na rede, não temos esse problema aqui na nossa linha, que foi feito recentemente uma limpeza, então, aqui na região nossa, só aqui na linha Barbosa está faltando energia elétrica. Nós podemos observar no bairro São Gabriel e aqui no centro da cidade, que estão aqui próximo à nossa comunidade, não falta energia elétrica. E esse problema está sendo recorrente na linha Barbosa e não está sendo resolvido pela Energiza. Os nossos moradores aqui têm que se unir e fazer a reclamação, porque a Energiza não irá resolver tão facilmente esse problema, já que está causando todo esse problema para a comunidade, e eles estão um pouco se lixando para nós que somos moradores aqui. Temos velhos, crianças, pessoas que dependem de respiradores e essa falta de energia elétrica, causando transtorno financeiro e para a saúde das pessoas.